E Goiânia é conhecida como cidade de gente hospitaleira, e eu digo mais, veio de pessoas de bom coração e comprometidas com bem-estar dos menos favorecidos. E isso nós temos mostrado todas as quintas-feiras aqui no quadro Fazer o Bem. Hoje, quem ilustra a nossa reportagem é o seu Lindomar, que faz tudo para ajudar famílias carentes do setor Buenavista aqui em Goiânia. Localizado às margens da BR-060, saída para Guapó, o setor Buenavista já tem nove anos e está na quarta etapa. Algumas benfeitorias chegaram por aqui, como asfalto, água, energia e algumas obras. Mas os moradores reconhecem que falta muita coisa. Falta um colégio estadual, né? Porque as crianças, os jovens vão estudar muito longe. Chegam muito tarde, saem muito cedo. Acho que tinha que melhorar também na parte médica, né? Postinho de saúde, tipo hospital, né? Enquanto o poder público demora de agir, o exemplo vem desta casa simples, onde mora o seu Lindomar e funciona a ONG Projeto Ação Popular. Da casa de dez cômodos, ele pegou nove, mais o quintal, e está construindo com o dinheiro do próprio bolso e ajuda de voluntários, um centro comunitário. A ideia dele é oferecer aqui consultório odontológico, médico, sala de informática, uma biblioteca e oferecer curso de panificação. Eu acho assim, que a gente nasce pelado, morre e não leva nada. É para deixar alguns legados e também somar, né? Porque nós temos meninas aí hoje, com 12, 13 anos, grávida, menina, então nem se fala aí entrando para o mundo aí do crime. Então nós temos que fazer alguma coisa. Para continuar com este sonho, o Lindomar conta com a ajuda de voluntários como o Joacir, que está sempre por aqui dando uma força. Afinal, toda ajuda é bem-vinda. Às vezes, quando ele vai em algum lugar, eu saio com o meu carro com ele. E é isso aí. O projeto dele é muito bom, né? Precisa de muito apoio, né? Da população, dos empresários, né? Que puder ajudar. Porque ele é lutador, eu... Guerreiro, né? O que ele faz é isso, ó Deus, para abençoar ele e todos nós. Na luta pelo próximo, só sobrou um cômodo da casa para o Lindomar. Este aqui serve como biblioteca e sala de aula para alfabetização de idosos. Enquanto isso, a obra do Centro Comunitário está parada à espera da sua ajuda. A gente precisa aqui, né? Fio, precisamos areia, cimento, precisamos fazer o piso, as portas. Então, ou seja, tem muita coisa. Telha também, que ali na outra sala não tem nada feito. Só quebramos as paredes. Então, ou seja, o que puder ajudar, a gente é bem-vindo, como se diz para a gente.